Olá, a arte invade os espaços públicos, provoca sensações, aproxima pessoas que param, olham, escutam e sentem. E como contraponto, há quem olhe com outros olhos o que antes era só visto a olho nu. A acessibilidade é um direito, ponto. E hoje o Campos em Ação começa falando sobre arte como uma forma de expressão aberta, para quem quiser ver. E é aqui que a gente se encontra para assistir o vídeo produzido pelos alunos da UniSantos. Com vocês, na rua. Não é só ver e julgar, tem que ser, se vai se misturar. Aí vai ver que é nóis, rep é voz, rep é voz em samba. A arte não tem definição. É muito de você sentir e fazer, entendeu? O que é arte para uns, para outros é lixo, para outros é vandalismo. A arte para mim não existe definição. Qualquer coisa, se você olhar aquilo, você conseguir enxergar arte, naquilo é arte. Ela tem uma definição, para mim, como união. É uma união que transforma. Você, em qualquer área, qualquer linguagem que é artística, você tem a forma de poder transmitir algo. Então, ao transmitir, você toca a pessoa, ou quem está vendo passivamente, ou quem está interagindo ativamente. Então, você consegue fazer desse momento uma transformação. A arte, ela se manifesta nos primórdios da humanidade, na pré-história mesmo, na própria necessidade do homem se manifestar, seja por uma questão de uma magia simpática, registrando na parede das cavernas aquelas pinturas. Uma manifestação, assim, extremamente antiga, em locais de difícil acesso, no alto das cavernas, em local que não era habitável. Embora você encontre registro nessas pinturas, de mão, grafitada a mão, provavelmente do artista que fez aquilo. Então, ele assinou aquilo. Se ele assinou aquilo na parede, ele tem alguma importância. Então, talvez aquilo seja arte pelo prazer de se manifestar, arte pela arte. Eu comecei me interessando pelo spray, comecei a fazer na rua, mas aí depois fui experimentando pincel, tinta, tatuagem, design gráfico, colagem, e aí fui juntando um mix de tudo e agregando até na linguagem visual mesmo dos desenhos que eu faço. Porque até nos desenhos também acabou variando bastante, vou experimentando várias linguagens e vou vendo no que dá. E aí foi construindo um mix que eu fiz virar tudo um milkshake só dentro do grafite mesmo, que sempre foi o trabalho que eu mais gostei de fazer desde o começo. Acho que duas marcas a gente traga uma seria um material, né? Então, assim, o spray é uma marca forte, né? Apesar de terem outros materiais, principalmente aqui no Brasil, que a gente utiliza. E o fato de estar na rua, né? Que é o que leva também o grafite a conflitar positivamente e negativamente também com outras expressões que também utilizam a rua, né? Aí vai para a história de pichação, street art, stickers. Inclusive a caricatura, a pichação em Roma não é nem o grafite, né? Para a gente separar o grafite da pichação, mas a própria pichação mesmo, a questão da reivindicação, a questão política, isso em Roma, isso acontecia muito. O nosso movimento é uma parada que não busca reconhecimento de quem está de fora, não busca que essa galera goste. A gente normalmente não vende nosso trampo. Na real é assim, o pichador não está ali para agradar, né? Eu nunca questionei a sociedade se ela gosta ou não do que eu faço no muro. É uma coisa que eu gosto e eu vou e faço. Claro que tem o lado da intervenção, claro que tem o lado de ser transgressor, mas o preconceito é uma coisa que a gente já conhece desde sempre. E a gente lida bem com isso, cara, porque não é nossa intenção ser aceito pelo grande público. Para eles a gente não existe, sempre foi tratado como marginal. Se a polícia vem, pega a gente aqui e vai levar, a gente vai assinar como vandalismo, etc. Pode apanhar, tem N fatores que vários amigos já passaram, entendeu? Então o poder público não existe para a gente, a gente é independente. A arte de rua, a arte urbana, ela deixa a cidade mais bonita, não é? A nossa cidade é uma cidade muito fotogênica, por si só, sem nenhuma maquiagem, ela é linda. Você não poderia pintar prédios públicos, não é? Você não pode pintar alguns equipamentos públicos, como os jardins da praia. Eles são tombados, muitos prédios históricos no centro da cidade também são tombados. Ali você não poderia aplicar nenhum tipo de pintura. Mas, mirando nesses exemplos que São Paulo vem oferecendo ao país e ao mundo, não é? Nós temos a ideia de trabalhar um corredor cultural e que nesse corredor nós articularíamos com os proprietários para que pudesse autorizar o trabalho de arte de rua, de grafite, de murais. Eu já tocava na rua antes com os amigos. Aí eu tive um amigo que me incentivou demais a vir pra cá. E ele falou, cara, tu consegue ganhar uma grana, tu pode comprar teus equipamentos. Eu tava assim, sem fazer nada. Aí ele me incentivou e me fez prometer que eu ia vir. Aí eu falei, pô, beleza. Aí eu vim e eu me apaixonei, porque eu consigo mostrar a minha arte aqui, as minhas músicas. Porque eu sempre fui compositor e não tinha pra quem mostrar. Eu ficava compondo em casa sozinho. Aí aqui as pessoas gostam, elogiam, eu ganho meu dinheiro. E é muita gente que para pra conversar comigo, é muita gente que para pra agradecer que eu tô aqui. É porque toca no meu coração, entendeu? Eu gosto de ajudar, ele tocou no meu coração, nesse momento aí eu ajudei. E não só isso, como outras coisas também, entendeu? Eu ajudo, sempre dá meu alcance, se eu tenho, eu ajudo. Então o artista de rua tá ali, é um ato. E o ato dele é público. Tá ali pra quem quiser ver. Não tem concessão. E tem interação, porque às vezes as pessoas que estão lá, se é uma peça, se é até um cantor, canta aquela! E a pessoa vai, ou xinga, ou interage. Isso, o artista de rua tem que ser dez vezes melhor, porque vai ter que encarar a realidade também. Ele fala, ele também tem a réplica. Eu nunca sofri nenhum insulto, nunca. O máximo que acontece é a pessoa passar reto. Se a pessoa tá com uma cara feia, assim, pra mim, ah, não sei, às vezes é coisa do trabalho. As pessoas, eu tô na rua, né? Tipo, eu não tô num palco, assim, com todo mundo que presta atenção pra mim. Eu não cobro uma recepção calorosa. Creio que não há um preconceito em si com um artista que acaba tendo que produzir e levar seu espetáculo, sua obra, pra rua. Eu creio que há uma indiferença. Isso é meio que pior do que um preconceito. Porque a situação da qual você não entende o porquê que ele tá fazendo aquilo. Então existe uma cultura que é tão mais voltada pro individualismo hoje em dia. Uma cultura que existe desde os tempos, né, de questão... Nós fomos herdeiros do capitalismo. A gente sente uma cultura tão individualista, na qual a gente vive e acaba apenas fazendo selfies pra si próprio. Mas que nessa vida é tudo tão habitual só pra nós, num tom individualista, que a gente acaba se tornando uma miopia social. Agora fica todo mundo aí, meu Deus, ninguém faz nada. Ninguém tá nem aí pra ninguém, né? Ninguém tá nem aí pra ninguém. O ser humano é tudo um bando de egoísta. Fica olhando pra gente com essa cara. Olha essa cidade, olha o caos que é essa cidade. Esses barulhos, esses textos, a sujeira. Sabe por quê? Porque as pessoas não sabem o que é amor. A rua, eu comecei há pouco tempo, não faz muito tempo, trabalhar com teatro de rua, né? Quando a gente faz teatro, a gente sempre acaba fazendo em espaços alternativos. Até porque as agendas e as pautas do teatro estão cada vez mais difíceis. E também porque a nossa realidade hoje não é montar um teatro de 500 lugares. É muito difícil você conseguir fazer isso sem ser um ator global, enfim. O teatro, ele é bastante concorrido. Acontece que nós vivemos um período em que a disponibilidade de agenda dos teatros públicos, ela passou a ser bastante disputada. E aí, alguns teatros que sempre abriram para os artistas amadores, especialmente, com os teatros sindicais e de algumas escolas e faculdades, passaram por reformas, adaptações, não é? Você tem aí um movimento de cultura da cidade, que hoje, pelo fato de não ter espaços fechados para se apresentar, eles estão como ocupando os espaços públicos. Então, praças, lugares alternativos, viraram as salas de espetáculos, não é? E isso, o artista de rua, quando a gente fala que é de rua, parece que é só porque ele tem que estar na rua. Não, o processo de ocupação do espaço público é isso que caracteriza o artista de rua. Uma arte que proponha alguma intervenção em lugares e em situações onde ela não pode ser vista como uma mera mercadoria. Eu acho que, às vezes, existe muita romantização em cima do artista. A gente é uma profissão tal qual qualquer outra, com suas idiosincrasias. A gente só é um pouco mais romantizado porque a gente não tem medo de se expor. Porque o nosso trabalho é estarmos em constante exposição, até para que as pessoas conheçam o nosso trabalho. Esse preconceito é quebrado pela potência artística da obra, né? Quando as pessoas se veem numa praça assistindo um espetáculo, onde ela não pagou o ingresso, onde ela não esperava assistir, você está ali ressignificando aquele espaço público, mostrando que aquele espaço público, aquela praça, ela pode ser mais do que um espaço para você levar seu cachorro para fazer xixi. Ela pode ser um espaço de encontro da sociedade. Existe preconceito com o ser humano. Eu sou homossexual, eu sou de preconceito por ter nascido, por existir. A diferença incomoda. A gente é visto, ou artista, como marginal, simplesmente porque estamos à margem. Então, somos marginais e nos assumimos como tal. A gente conversa direto com as pessoas. A gente não tem necessidade, por exemplo, de divulgação. Não existe impeditivo para a arte de rua. Eu me apresento onde eu quiser, isso é garantido pela Constituição. A liberdade do artista é algo intrínseco. A gente não precisa de um teatro, mas nós brigamos para que existam teatros, para que as pessoas tenham acesso ao teatro. Às vezes as pessoas não têm R$10 para pagar para ver um espetáculo. Eu quero que a minha arte seja vista na rua, pelos passantes. Os passantes são o meu público. Se o meu trabalho for bom, se o trabalho de rua for bom, aquele cara que está passando vai parar e vai ficar dialogando com aquela obra. A arte de rua é uma obra aberta. Ela termina com o diálogo daquela pessoa que parou e vai ver. Aquela pessoa vai completar aquela obra e com certeza vai fazê-la melhor. Porque que pretensão nós temos de que o que nós fazemos é bom? Não é. Só é o que a gente acredita. Se é bom ou não, quem define é a sinapse e o repertório cultural daquele espectador que parou. E para a disposa dar o que há de mais valioso que ele tem, isso não é o dinheiro, é o seu tempo. O dinheiro eu recupero. O tempo de vida que ele vai perder, uma hora vendo o meu espetáculo, ele não vai ter de volta. Então é nossa obrigação que esse trabalho seja muito bom, que pelo menos tenha algo enquanto política a ser dito, enquanto filosofia a ser dito. Para que ele saia dali, daquela experiência a qual ele foi submetido, pois ele não saiu de casa para ver, teatro de rua, grafite, seja lá o que estiver na rua, ele não saiu para ver aquilo, mas ele é deparado com aquilo. Então é nossa obrigação causar uma mudança nele, seja ela positiva ou negativa, mas que ele saia dali um pouco mais preenchido no seu dia a dia. Minha gente é humilde e simples, mas ela é forte e sincera. Porque nós somos da paz, mas nós só fugimos da guerra. A proposta de ocupação do espaço público com a arte é uma questão muito importante. E considerar a rua como um lugar de encontro, eu acho que é fundamental, porque é aí que se tem acesso a essa cultura. E a linguagem visual do grafite traz um colorido para a cidade, enquanto a música faz com que você relaxe por alguns minutos e o teatro te faz refletir sobre algum tema. E a obra é aberta para quem está ali e quiser ver. É o que a gente chama de políticas públicas, dar acesso. Muito bom o vídeo! Bora fazer um intervalinho? É rapidinho! Campos em ação de volta! E a gente exibe agora o segundo vídeo do nosso programa, produzido pelos alunos da Unimap. Pare, ouça e sinta. Tente ver com outros olhos, além do que os olhos podem ver. Um idoso sobe uma escada usando bengala. Sobre essa imagem surge o texto. Há pelo menos 6 milhões de deficientes visuais no Brasil, segundo o IBGE. Destes, 500 mil têm sua visão completamente comprometida. É um aprendizado, né? É tudo novo. Então, quer dizer, entra dia, sai dia, você vai, cada dia que você acorda é mais um dia de novidade, né? Então, assim, você tem que aprender, reaprender algumas coisas, né? Sobre a tela branca surge o título. Além do que os olhos podem ver. A tela fica preta. Pode parecer muito fácil dizer que eu sou morena, tenho os cabelos escuros na altura do peito, e eles são enrolados, e eu uso óculos e uma blusa escura, por cima de uma blusa listrada azul, laranja e verde. Pode parecer muito simples isso. A imagem vai ficando clara até a jornalista aparecer totalmente na tela. Quais são as expressões que você vê no meu rosto? Melina Cardoso é audiodescritora da TV Folha. Ou eu olho muito para baixo. Tudo isso vai influenciar no entendimento de uma pessoa que não enxerga. A audiodescrição é um recurso de acessibilidade e comunicação. Lívia Mota é audiodescritora da Ver com Palavras. Na tela, o texto. Lívia é a única profissional do Brasil a fazer audiodescrição em partos e casamentos gratuitamente. Em eventos sociais. No mundo da audiodescrição, vamos dizer assim, temos três principais... Leonardo Rossi é audiodescritor da empresa Iguali. Temos o audiodescritor roteirista, que é quem vai escrever o roteiro, vai traduzir as imagens em palavras. Temos o revisor cognitivo, que geralmente, quer dizer, obrigatoriamente é uma pessoa com deficiência visual, mas geralmente pode ser cego total, ou pode ser uma pessoa que adquiriu cegueira durante a vida, ou baixa visão. E depois tem o narrador, que é quem vai ler e vai botar a voz no produto. As técnicas de audiodescrição são técnicas precisas, que existem... Rosângela Fávaro é audiodescritora. É uma qualificação bastante apurada. Não basta ter uma voz boa e querer fazer audiodescrição. Existem técnicas que são bem precisas, e que realmente a pessoa precisa ter um estudo. E quanto mais a gente faz, mais você vê que tem muito o que aprender ainda. Esse recurso, ele foi pensado inicialmente para as pessoas com deficiência visual, entretanto, ele destina-se também às pessoas com deficiência intelectual, pessoas com déficit de atenção, pessoas com dislexia, idosos. Então, cada vez mais a gente vem ampliando o público que se beneficia do recurso. Para ser um audiodescritor, não há uma formação ainda oficial, vamos dizer assim. Eu vim da área de comunicação, sou formado em RTV, também sou ator, faço dublagem, as coisas foram se encontrando, eu me encontrei na audiodescrição. Tem alguns cursos introdutórios de audiodescrição, mas que não formam. É um curso de algumas horas e tal, que não é uma formação como profissional, até porque a profissão está sendo criada, mas ela ainda não está regulamentada. O que a gente percebe muitas vezes no mercado de trabalho, é que alguns audiodescritores procuram mastigar a informação para quem não enxerga. E quando você faz um curso, você aprende que o audiodescritor, ele traduz o visual em palavras. Na imagem, Melina de perfil, audiodescrevendo em um estúdio. Na tela, o texto. Calcula-se que a fila de espera para novos cães seja de 5 mil pessoas com deficiência visual. O importante é que você consiga sempre colocar as palavras sem juízo de valor, para que a pessoa com deficiência chegue por si só à conclusão do que ela está assistindo, num vídeo, por exemplo. O audiodescritor é aquele que tem que estar sempre estudando, sempre pesquisando, sempre indo atrás de conhecer mais... Imagens da peça e das audiodescritoras na cabine se alternam. Nós assistimos muitas e muitas vezes para poder, então, captar a linguagem do espetáculo e poder fazer uma audiodescrição que atenda ao público com deficiência visual. Em relação ao mercado de trabalho, apesar de ser uma lei no Brasil, acessibilidade é lei. Muitos lugares não têm acessibilidade. E, por exemplo, onde eu trabalho, existe acessibilidade, mas não em todos os vídeos. O importante é oferecer acessibilidade em todo o conteúdo. E assim seria o ideal nos teatros, na televisão e na internet, no jornalismo, nos vídeos. Mas não é a realidade que a gente encontra. A Ancine tem uma normativa que é nova agora, que todo filme que ela financiar, que os produtores foram buscar financiamento, eles, em contrapartida, têm que ter acessibilidade. Tem que ter libras, plus caption, legendas adaptadas e audiodescrição. As salas de cinema têm que exibir, porque não adianta a produção ter e a sala não ter. E a gente, pensando nisso também, buscamos uma parceria com uma empresa italiana e trouxemos um aplicativo que se chama Movie Reading. Esse aplicativo permite sincronizar o recurso assistivo, o recurso de audiodescrição, libras ou legendas, diretamente do seu celular com o som do filme. A câmera está no topo do prédio e mostra o homem entrar em um kalembeque preto, estacionado junto a veículos modernos. Ele carrega o manuscrito. Letreiro sobre a rua de Paralelepípedo. Meu pé de laranja Lima. No banco do passageiro do carro em movimento, um smartphone está ao lado do livro, do manuscrito e da caneta. O homem procura uma música no aparelho ligado ao rádio do kalembeque. Ele dirige por uma pequena estrada. A câmera permanece sempre dentro do antigo veículo. O kalembeque está bem conservado e possui os controles e alavancas manuais. Em seu estúdio, Leonardo utiliza sua mão esquerda para explicar o funcionamento do aplicativo Movie Reading em seu tablet. Até a sala de cinema e a hora que começar o filme, ele manda sincronizar e o áudio do filme sincroniza com a audiodescrição ou os outros recursos para ele, só para ele. O vídeo exibe as telas de um tablet com o aplicativo Movie Reading e de um computador com um trecho de gravação prestes a ser audiodescrito. Disponíveis via Movie Reading. Aplicativo de tecnologia assistiva, agora também no Brasil. Você já tem o Movie Reading? Então selecione o recurso desejado e sincronize. Caso ainda não tenha, o aplicativo está disponível gratuitamente para iOS e Android. Mais informações, acesse iguale.com.br. Sincronizou? Então, boa diversão! A câmera mostra em detalhe as pernas de dois atletas lado a lado. Eles usam tênis esportivos. Em câmera lenta, a corredora coloca uma venda enfeitada com lantejolas coloridas sobre os olhos. Ela tem a pele bronzeada pelo sol e usa um rabo de cavalo. O outro atleta segura na pulseira de velcro que a esportista usa. Os corredores largam juntos. Ele usa um colete laranja por cima do traje esportivo. Na arquibancada, os atletas estão caracterizados como torcedores. E eu sempre fui no cine... O Ander Santos, deficiente visual. É, mas hoje em dia filme, principalmente hoje em dia, né? O filme é todo visual, né? Eu fui a um, dois filmes e eu fui a filme brasileiro. Que daí tem uma narrativa. Então, quer dizer, dá pra você ir acompanhando, só escutando o que está acontecendo. E uma coisa ou outra, só que no meio fica vago. Daí, que nem, vamos por daí, minha esposa ou quem está comigo fala, ah, está acontecendo isso, isso, isso agora. Eu nasci de uma família que meus pais são... José de Paula, deficiente visual. Doze filhos que tiveram, seis têm a deficiência visual. Na minha época de juventude, não tinha teatro com audiodescrição, não tinha exposições. Os grupos não tinham, grupos para dar apoio à pessoa com deficiência, para superar a sua própria deficiência. Hoje, eu posso dizer que a gente já está estendendo a mão, ajudando os outros, né? Que na minha época não tinha isso. Mesmo já fazendo esse trabalho há tanto tempo, é muito emocionante a gente poder ser os olhos do outro, daquele que não enxerga. E poder passar para esse outro toda a emoção, toda a informação, né? Por meio das palavras. Se eu vou assistir uma peça, 70, 60, 70% é o áudio, você vai prestar atenção na história. Os outros, 30, 40, fica no visual, no movimento de palco, no movimento de tela, que a gente não acompanhava. Aqui, volto a dizer, a ilustração. Aí, quando veio a audiodescrição, então a gente, assim, pode aproveitar 100% de cada evento que a gente está. Isso é maravilhoso. É bacana, porque ele faz você realmente insere o deficiente visual naquela programação junto com outras pessoas. Porque desde o início da abertura do filme, ele fala, né, logomarca do patrocinador, não sei o que, do patrocinador. Aí, quando está abrindo o filme, fala assim, está sendo escrito na tela, em letra cursiva, quer dizer, é bem explicado. Então, quer dizer, faz com que você não perca nada, então, quer dizer, faz com que eu me iguale a outra pessoa que esteja assistindo. A audiodescritora... Marilene de Paula, deficiente visual. É uma cena que um dia eu vi no caso do casamento da minha filha. Imagens do casamento são exibidas durante sua fala. O primeiro que foi, para mim, foi mais interessante, porque era um casamento dentro da minha casa, da pessoa mais importante da minha vida, né, depois dos meus pais. E, então, foi uma coisa riquíssima que a gente nunca vai esquecer na vida. João Batista da Silva, aposentado. Incluso porque, muitas vezes, você fica num canto, né, do salão lá, esquecido, nem um garçom não liga pra você. E essa história da gente poder saber que está ajudando, fazendo com que eles enxerguem o mundo através dos nossos olhos. Eles costumam falar, muitas vezes, quando a gente termina um espetáculo, Obrigada por me emprestar os seus olhos. A primeira vez que eu ouvi, eu me desmanchei em lágrimas e até hoje eu choro. Então, é realmente muito emocionante. Até hoje, eu me emociono de ver a reação de pessoas que estão assistindo a uma peça de teatro, a um musical, a um espetáculo de dança, pela primeira vez com o recurso. Alguns chegam a dizer que parece que estão enxergando, né, enxergando por meio das palavras. Se eu tivesse audiodescrição agora e depois voltasse a não ter audiodescrição, pra mim o teatro seria vazio. Então, foi o que cresceu, foi do nada para o muito. Quem audiodescreve vê com palavras, para aquele que não enxerga também poder se emocionar e ver com palavras. A tela vai escurecendo lentamente enquanto a audiodescritora fala. Tela branca com o título do documentário, Além do que os olhos podem ver. Trabalho realizado pelos alunos do sétimo semestre do curso de jornalismo da Unimap. Início dos créditos. Além do que os meus olhos hoje podem ver. Na certeza de poder chegar junto a você. Muito legal essa proposta de mostrar a questão tanto da acessibilidade quanto da inclusão. Eles foram muito felizes ao retratar o universo da audiodescrição. É um trabalho que exige técnica e que foi muito bem realizado. Além do que, só de eles terem se colocado num lugar do outro já é simplesmente sensacional, né? É, mas já deu nosso tempo, Raquel. A gente tem que dizer tchau. Ai, ai, ai. Bom, gente, a gente se vê na semana que vem. Ó, encontro marcado. Não falta. Tchau, tchau. 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 Tchau.